E ser julgado mais pra frente é a gente, né? E eu acho que pessoas felizes não se frustram com a felicidade de outras pessoas. Olá, meus amores! Me contei tudo, não escondam nada. Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph. Isso mesmo. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto close, né? Um pouco babado. Tipo, roupa não define caráter. E é sobre isso e tá tudo bem. Enquanto eu vou conversando com vocês, gente, vou fazer meu cabelo, né? Porque eu tenho um compromisso. Vou sair com um cliente X aí. E é sobre isso e tá tudo bem, gente. Esses dias, gente, eu postei um vídeo no shopping. Eu e a minha sobrinha, né? No caso, meu sobrinho, que tava montada de Naiara. E o que aconteceu, gente? Muitas pessoas, né? Muitas mulheres, inclusive, Começou a falar que, tipo assim, a roupa que ele, no caso, ela, né? Que tava montada, estava usando, não era uma roupa legal Para aquele lugar, no caso, pro shopping, gente. Agora, o que eu acho sobre isso, no caso? Gente, lembrando, vamos começar já explicando uma coisa. Não é porque uma opinião minha é diferente da sua Que a gente tem que parar de se gostar, entendeu? Você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha. E a gente pode continuar se gostando, tá bom? Aí tá, gente. Falaram que a roupa dela era muito curta, Que tava walk, que tava muito depravada. E várias coisas, gente. Pra começar, o que eu acho? Roupa não define caráter. Tem muitas pessoas que usa saia até no pé, Mas não tem um pingo de vergonha na cara. Então já começa por aí, né, gente? Outra coisa, gente. Gente, se a gente for ligar, porque as outras pessoas vão pensar De mim, da minha amiga Tiaga, brincadeira. De mim, ou pensar da gente, a gente não vai viver, entendeu? Se a gente pensar na opinião dos outros, a gente vive pelos outros. Então, gente, não vamos deixar de fazer o que a gente gosta, Não vamos deixar de usar o que a gente quer, Não vamos deixar de comer o que a gente quer, Qualquer coisa que a gente tenha vontade de fazer na nossa vida. Pelo simples fato de outra pessoa não ter a mesma opinião que a gente. Eu também acho, gente, no meu caso, pra mim, Eu não me sinto bem usar roupa muito curta em certos lugares. Mas pra mim, gente, entendeu? Não é porque pra mim eu não acho legal que outra pessoa não pode usar, entendeu? Eu não vou no shopping de roupa muito curta. Tipo assim, vou de roupa curta? Vou. Mas, gente, eu não gosto daquela roupa curta colada Que chega beirar o depravado. Eu não gosto, gente. Mas se alguém gosta de usar, gente, é independente, entendeu? Desde que não esteja, né, ferindo a outra pessoa. Desde que não seja uma roupa que você esteja mostrando Coisas que não deve se mostrar, gente. Eu acho que cada um faz o que dá, vira o que quiser, entendeu? Aí tem muitas pessoas que ficam julgando a outra pessoa por causa da roupa, gente. Ó, nós trans, no caso, já somos tão julgadas. Só por a gente nascer trans, entendeu? Então, um julgamento a mais ou um julgamento a menos é fichinha pra gente, entendeu? Mas, ai, sei lá, gente. Eu não sei o que falar por quê. No meu caso, eu não gosto de usar roupa depravada. Eu não gosto de usar roupa curta. Fora do meu trabalho. Gente, se vocês me veem andando aqui no bairro, eu pareço uma doida. Te juro. Coloco meu bom óculos na cara, vou no mercado, vou em qualquer lugar. Não quero nem saber, gente. Agora, quando eu vou trabalhar, entendeu? Eu já coloco a roupa mais curta. Mas, gente, isso não muda o meu caráter. Quando eu tô com uma roupa curta ou quando eu tô com uma roupa longa, é a mesma pessoa, entendeu? Caráter, a gente se nasce. Ou você tem ou você não tem. E a gente julgar a outra pessoa pelo que ela veste, gente, Isso mostra mais a gente do que a outra pessoa. Entendeu? Tem muita gente de terno e gravata, gente, que são os piores ladrões. E a gente sabe, né, quem a gente tá falando, né, gente? Políticos e etc, etc, né, gente? Então, gente, não deixem de viver pela opinião dos outros. Se você não concorda, ok. Mas não dê pra pedir, tipo assim, por exemplo, Ai, eu não achei legal. Tá, você não achou legal, não usa, problema seu. Mas se a outra pessoa achou legal, gente, cada um faz o que quiser da vida. Sabe? Não é questão de... Gente, meu cabelo tá um pouquinho oleoso. Porque eu passei em uma hidratação, no caso, e ela é meio oleosa, no caso. Mas relevem. E outra coisa, gente, aqui, ó, tô toda queimada, ó. Tô com duas marcas de... De sol, no caso, com a da blusinha que eu tava, que era de academia. E tô queimada porque eu fiz laser e a mulher me queimou um pouquinho. Mas deixa baixo, depois sai, gente. Já tô acostumada. Voltando no assunto, gente. A opinião dos outros, gente, não sustenta a gente, não dá comida pra gente, não paga nossas contas. Então, é irrelevante. Então, se você quer usar qualquer roupa que seja, desde que não vai afetar a outra pessoa, usa. Agora, uma coisa que eu acho que beira o ridículo, gente, é a gente usar roupa transparente. Ou mostrar a beira, né? Ficar mostrando poupa de bunda, essas coisas. Eu acho muito depravado, não vou mentir, entendeu? A gente tem que saber que tem lugares que tem família, tem crianças. E a gente tem que respeitar esses lugares. Agora, você usar uma roupa curta ou você usar uma roupa longa, gente, isso não muda em nada o seu caráter. Isso é personalidade. Isso é o jeito da pessoa se vestir, entendeu? Aí, gente, é um assunto muito complicado esse, né? Mas eu acho que a gente não tem que julgar as outras pessoas pelo que elas vestem, pelo que elas têm. A gente tem que olhar fundo, entendeu? Porque, às vezes, o que a gente julga é algo que tá voltando na gente, entendeu? Aí é complicado, gente, mas... Eu fiquei um ano, praticamente, sem sair de casa, entendeu? Porque eu vivia muito... Sem sair de casa, não. Eu só saía à noite, no caso. Porque eu ligava muito pra opinião dos outros, sabe? Eu ficava pensando sempre assim, gente. Ai, eu vou em tal lugar, as pessoas vão ficar me encarando, vão me olhar feio, sabe? Ou vai ter lugares que, às vezes, possam notar que eu sou trans, não queiram me atender. Eu pensava assim, gente, eu juro por Deus. Às vezes, eu marcava uma coisa assim, né? Pra fazer algum procedimento, sabe? Eu sempre ficava pensando. Ai, eu vou ou não vou? Será que eu vou ser maltratada? Só por eu ser trans? Entendeu? E quando eu chegava num lugar, às vezes, era totalmente diferente. Entendeu? Então, gente, a gente tem que... Não tem que ligar pras opiniões das outras pessoas. A gente tem que viver. Porque se a gente for ligar pra opinião dos outros, a gente não vai viver. E é isso, gente. Quem paga as suas contas é você, não é? Então, paciência. Ai, pelo amor de Joseph. Teve vezes, gente, eu andando aqui no bairro, andando em outros lugares, que eu via pessoas bem gordinhas, até meio que obesas, com roupa bem curta. E eu pensava na minha cabeça, nossa, que ridículo. Como que essa pessoa tem coragem, né? De usar essa roupa. Olha esse corpo. Aí, gente, hoje eu penso assim, qual é o meu direito de querer julgar a outra pessoa? Se ela é feliz, se ela tem autoestima, gente, pra usar aquela roupa, quem sou eu pra falar que ela não pode usar? Entendeu? Se eu não quero usar, problema meu. Mas eu querer impor o que a outra pessoa vai usar, entendeu? Eu posso achar feio e pronto. Eu não preciso falar, ai, é horrível. Não, achei feio e pronto, vou guardar pra mim. Apenas não vou fazer aquilo também. Outra coisa também, gente. Tem muitas trans, muitas amigas minhas que falam, nossa, de dia você anda muito comportada. Às vezes eu uso baby look, não gosto de usar decote, entendeu? Muito decotão, assim, de dia. Eu não gosto, entendeu, gente? Mas vai de cada pessoa. Eu só acho que no caso, quando fica desrespeitoso, aí já passa do limite. Mas se é uma roupa curta, se é uma roupa que, tipo assim, gente, a pessoa tá bem usando e não tá ferindo ninguém, não tá, sabe? Eu acho que é indiferente. Se a gente ficar julgando as outras pessoas, gente, quem vai ser julgado mais pra frente é a gente. Né? E eu acho que pessoas felizes não se frustram com a felicidade de outras pessoas. Ai, gente, sei lá, nem sei o que falar sobre esse assunto de verdade, porque nós todos, nós todos, todas, todes, brincadeira, gente. Já somos julgados pela cor da nossa pele, pelo que a gente gosta, pelo dinheiro. Então, gente, se a gente já vai ser julgado independente de alguma forma ou de outra, vamos apenas viver e deixar as pessoas falarem. Vamos viver, porque hoje a gente tá aqui. Então, gente, vamos viver e os outros que se explodam, entendeu? Porque quem paga as suas contas é você. Então, quem sabe o que é bom pra você é só você mesmo. E é sobre isso e tá tudo bem, né, gente? Vamos ser felizes, cada um cuida da sua vida, cada um faz o que achar melhor pra sua vida, sem fazer mal ao próximo. E é sobre isso e tá tudo bem. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já sabe, né? Deixa um like, deixa um comentário, compartilha, faça tudo pra gente continuar explodindo. Um beijo e até a próxima.